Paz e benção pra você e esta maravilhosa e abençoada família que você tem aí. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Hoje, nesta quinta-feira, vamos rezar a Léxia Divina. Lembrando, quinta-feira é dia dedicado à Eucaristia, adoração. Hoje também a igreja faz memória a dois santos, irmãos gêmeos médicos, São Cosme, São Damião, os árabes que viveram no século III, no meio de tantas perseguições. E eu hoje oro pela sua saúde, pra que Deus possa tirar alívio. Você que tem tantas dores, tem feito tratamento, você que precisa da ajuda de Deus, do auxílio dele, que o Senhor lhe dê consolo. E também consolo e alívio, que o Senhor lhe dê cura e libertação. Vamos rezar juntos, certos de que a palavra de Deus é cura para a nossa vida. Vamos mergulhar no mistério da palavra, na profundidade da palavra de Deus, que é palavra de vida para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à palavra de hoje. A leitura está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O tetrárqueroides ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João que ressurgiu dos mortos. Outros, é Elias que apareceu. E ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava a ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nós estamos diante de um texto que é a opinião de Herodes sobre Jesus. Herodes era um líder, um representante do imperador, ali na região de Israel, da Judéia. E Herodes sabia muito bem de tudo que Jesus estava fazendo. Claro, naquela época não tinha as redes sociais, não tinha as noticiárias, essas coisas, mas as pessoas mesmo noticiavam as coisas tremendas que Jesus fazia. Não só os milagres, mas os ensinamentos, as palavras chegavam aos ouvidos dele. Bom, e aí, isso incomodava Herodes. Aliás, toda esta família de Herodes já ficou incomodada com Jesus. Quando Jesus nasceu, o outro Herodes, o pai deste Herodes aqui, então estava ali muito incomodado, né? Muito incomodado com Jesus e queria matá-lo, lembra? E aí mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos. Então, sempre incomodado com Jesus, né? Como Jesus incomoda, né, minha gente? Como Jesus incomoda este mundo. É porque ele é luz, né? E a luz incomoda as trevas. E este Herodes aqui foi exatamente o Herodes que mandou decapitar João Batista, mesmo sendo simpatizante. Você imagina? Meu Deus do céu, hein? Eu sempre gosto de dizer, se você não buscar a Deus de todo o seu coração, se você não buscar com sinceridade, não adianta você ter simpatia por Jesus. Porque Herodes tinha simpatia por João Batista, mas na hora que precisou cortar a cabeça dele, cortou. Então não é só simpatia, tem que ter o coração aberto, tem que se converter, tem que se render ao Senhor. Mas a opinião de Herodes sobre Jesus cada vez incomodava, deixava ele bolado, porque ele ouvia os ensinamentos, as transformações, os milagres, o que Jesus estava realizando, que era muito grande, muitas obras. Então ele ficava perguntando, mas quem que é ele, quem que é, de onde que ele surgiu, o que que acontece? E aí as pessoas falavam, parece que é um profeta, ou Elias que apareceu de novo, ou João Batista. Ele falou, não, João Batista eu cortei a cabeça, ele não pode ser não. Olha aqui, né? Eu degolei João, quem é pois este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião para vê-lo. Herodes queria vê-lo, é porque ele tinha uma curiosidade, mas não buscava ele com sinceridade de coração. Olha, tomara mesmo, que não seja essa a nossa realidade, nem a minha, nem a sua. A realidade de querer ver Jesus por curiosidade, de querer ver Jesus porque ele está fazendo grandes milagres, grandes coisas, mas que nossa busca de Deus seja aquela busca sincera daqueles a que eu lembra? Que também subiu na árvore para vê-lo, mas quando Jesus falou, desce, ele desceu alegremente e já recebeu Jesus em sua casa. Coração aberto. Que nós possamos ter o coração aberto para receber Jesus. Hoje, esta palavra nos coloca diante de uma realidade. Tantas pessoas, quem que não ouviu falar de Jesus? Alguém pode não ter experiência com ele, conhecer, ser catequizado, evangelizado devidamente, mas ouve falar do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus faz, o Jesus histórico, o Jesus divino, o nosso Deus querido, mas muitas vezes a pessoa fecha o coração. E quantas vezes, pessoas batizadas, que só foram batizadas e nunca mais seguiram a fé, abandonaram a fé logo no início e hoje, vê a família indo para a igreja, a pessoa resiste, e às vezes fica sabendo de todos os milagres, todas as graças, fica falando, o que é isso aí que vocês fazem? O que é isso aí na igreja que vocês vão? O que é isso que vocês falam? E a pessoa, às vezes, tem curiosidade de ver, mas tem que ser mais que isso, tem que ter a vontade de buscar o Senhor. Não adianta ter curiosidade de ver, não adianta ter, ah, eu sei quem é, você precisa buscar o Senhor. Tomara mesmo que hoje esta palavra toque o nosso coração, dizendo assim, busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, como está escrito no livro do Deuteronômio. E aliás, a Bíblia toda tem palavras que nos falam isso, para buscar o Senhor. Isaías, já que ele se deixa encontrar, invocai, já que ele está perto. E se buscarmos ele de todo o coração, como também nós ouvimos no profeta Jeremias, se buscarmos ele de todo o coração, nós o encontraremos. Então, é este o segredo, buscar a Deus de todo o coração. Que você hoje possa, nas suas orações, e cada dia da sua vida, buscar a Deus, de todo o seu coração. Não só pelo que ele pode fazer, não só porque você ouviu falar, mas porque ele é, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor. Deus, nesta palavra, hoje, nós nos encontramos, e não queremos ser como Herodes. Muito menos, queremos ser como aquele primeiro Herodes, que mandou perseguir e matar o Senhor. Muito menos, queremos ser este Herodes curioso, que só quer vê-lo, mas não quer nunca abrir o coração. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos um coração dócil, aberto, que quer buscar o Senhor de coração, e quer se entregar. Nós, neste momento, entregamos nosso coração, e pedimos a sua graça. Vem, Senhor, reinar em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje vai ser exatamente isso, olha, buscar o Senhor com sinceridade de coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, eu quero fazer um convite muito especial para você que quer peregrinar comigo para lugares santos. santuários marianos, lugares sagrados, vai ser bonito demais. De 12 a 27 de maio de 2025, o ano que vem, ano jubilar, um ano muito especial, ano santo, em que vamos peregrinar. E agora, ainda mais, que o Papa Francisco escreveu um documento oficial mesmo do Vaticano, reconhecendo os frutos de Mendigória, reconhecendo as graças que têm acontecido por lá, verdadeiras conversões, manifestações de Deus, e como aquele lugar é cercado de coisas boas, de boas confissões, de tantas devoções. E nós estamos indo para lá. De 12 a 27 de maio, vamos para Fátima, vamos para Mendigórdia, vamos para Croácia, vamos para Itália, para percorremos vários santuários. Inclusive, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Vaticano, vamos lá ir a Roma, vamos a Cássia, vamos a Assis, vamos conhecer Petreutina, São Giovanni Rotondo, Manopelo, Monte Cassino, vamos conhecer vários lugares, Lanciano e tantos outros santuários que vão encher seu coração de alegria, viu? Então vem peregrinar com a gente. Você pode entrar em contato através do telefone que vamos colocar aqui e também através do telefone que você já conhece, que é o que vai aparecer logo em seguida. e aí o pessoal, na vinheta final, aparece um WhatsApp, você pode entrar em contato e todo mundo vai te ajudar para que você possa se inscrever, ainda tem vaga neste grupo e peregrinar conosco, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá Música